E aí seus Watt's, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hort Rapaziada, mano, seguinte, hoje eu vou soltar a pipa, mano Eu vim aqui na pista de motocross, eu sei que não tem nada a ver isso aqui Mas outro lugar que eu tô indo, mano, eu tô levando minhas pipas porque, velho, eu tô amando soltar pipa Velho, hoje eu já preparei aqui três pipas, tá ligado? Mano, essa aqui é que eu mais quero soltar, mano, essa rosinha aqui Mano, ela me chamou muita atenção, velho, não sei porquê Mano, vocês podem ver que tá batendo um vento nervoso, olha ali a árvore se mexendo ali, ó Tá vendo? Tá batendo uma leve brisinha Porrê, eu trouxe pipa! Mano, eu trouxe pipa pra mim porrê porque a gente sempre solta Só que o convidado especial desse vídeo de hoje vai ser o meu pai, tá ligado? Meu pai tá vindo aqui também na pista de motocross e ele nem sabe que eu trouxe pipa pra cá Só que, velho, uma coisa que eu tenho que contar pra vocês O meu pai que me ensinou a soltar pipa, tá ligado? Então, mano, meu pai sabe soltar pipa Quando ele chegar aqui, ele vai fazer as graças dele e tudo mais Mas, mano, você vai ver, na hora que eu falar pro meu pai que eu trouxe uma linha pra ele e uma pipa Mano, o meu pai, ele vai, tipo, morrer de rir Ele vai, tipo, morrer de felicidade, tá ligado? Porque eu sei que meu pai ama soltar pipa assim como eu E faz, tipo, assim, mais de três anos que a gente não solta pipa junto, mano E a gente soltava toda vez Lá em São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo E, tipo, assim, lá a gente soltava sempre E aqui, quando a gente mudou pra Londrina, a gente meio que parou, deu uma parada de soltar pipa Velho, hoje, mano, a gente vai, tipo, soltar pipa de novo juntos, tá ligado? É esse vídeo que eu quero gravar pra vocês, mano Vocês vão ver a felicidade do meu pai E a minha também, ao soltar a pipa de novo com meu pai e ele de novo comigo, mano E também vai ter relinho Vai ter relinho Trouxe linha pra todo mundo, trouxe pipa pra todo mundo E sim, mano, vai ter um relinho aqui Vamos ver quem vai perder a pipa hoje para os entes Rapaziada, eu tava preparando aqui as pipas E meu pai chegou, mano Meu pai chegou com o meu Golf GT no puro barro Puro barro Oi, mãe Cheguei E aí, pai? Eu vi que é um negócio de motocross mesmo, é cheio de coisinha pra vir pro carro A gente viu o motocross no caminho O Golf de trilha Ah, é, ó, ficou tudo sujo o Golf, ó Rapaziada, vocês perguntam do golfeira, mano O golfeira tá com o meu pai, tá usando É, tô vendo, hein É da hora, Léo Eu peguei fazendo drift Mas eu não estraguei Mas sai do carro aí, deixa o carro aí, eu quero falar uma coisa pra você Eu estrago as coisas quando eu pego, Léo Mas eu tô melhorando Puxa aí de mão, vem aqui, quero falar com você agora Eu vou puxar, mano Saiu Vem cá Mano, meu pai nem sonha Ele nem sonha Mano Mano Hoje tá um dia bom pra soltar, mano Hoje tá Ô, pai Pensei que não achou Olha ali Não acredito, mano, sério Vamos soltar a pipa hoje? Uma pra mim? Vamos pra você Ah, meu Deus, meu sonho, mano Vamos soltar? Agora sim, Léo, gostei, mano Eu já contei pra todo mundo que a gente já soltou Uma pipa lá em São Paulo Você falou que eu era bom? Falei, eu falei que você me ensinou Não vai falar, Léo Olha lá, pega, escolhe uma pipa lá pra você Porque eu não sou mais, eu já fui já Pega lá uma pipa pra você Faz quanto tempo que o pai não solta a pipa? Ah, faz sempre, hein? Ele vai, mano Sério, pai, escolhe uma aí Não é querer falar não, eu conheço pipa de longe, ó Essa pipona é grande, hein? Essa pipona é bonita, hein? Deixa eu ver outra, né? Ah, mano, sei lá Será que essa aqui, Léo? Mas essa aqui dá pra suspender, ó Não, essa aí é mais topo Aham Já viu daquele código, rabilinha? Rabilinha? Rabilinha, peguei Vamos tirar um relinho hoje? Essa da hora Vamos tirar um relo? Bom, fechou Fechou? Mas qual que eu pego? Qual que eu pego? Qual que é uma? Essa aqui é pra suspender Qual que é uma? Eu vou ficar com essa, então Pode ser Fechou Nossa, eu gostei muito dessa, mano Ó, pega essa linha Eu já vou erguer a minha Não, já tá preparada Nossa, mano Ó, do lado de lá, ó Já tá a linha Pega lá, já tô tudo preparado É só, é só soltar Só subir a pipa, né? Pega a linha em cima do banco Pega lá Você fala erguer, Léo Como que eu não souber erguer? Você não tem noção de ficou Parece que o Alex quer soltar a mais viva que o Léo O que, Boca? Parece que o Alex quer soltar a mais viva que o Seja É, mano Você sabia que meu banco ele ensinou? Se ele desceu, eu só fiquei meio de longe Pegou a pipa em cima Ele vai pegar a linha A linha tá... Ó lá, eu lembro na porta ali, ó Ele nem falou oi pra ninguém Não, eu saio Eu fiquei lá lá Mano, eu quase me morri agora Vamos aí, Boquinha Mano, você tem noção como eu tô feliz Eu tô vendo, ó Eu tô vendo, não precisa nem falar Ixi, mano, sério, mano Ó, eu não tô nem aí, mano Eu pego, faço boleira Eu puxo na linha Subo no estirante É estirante, né? Cabresto, mano Cabresto, mano Eu fico vendo aí o cabresto Cabresto de cavalo Eu tô pensando que o negócio é o negócio de cavalo Eu não vi um cavalo aqui perto das pipas, mano Você é louco Mano, agora eu tô feliz Você não tem noção Vai, vai Olha aí, olha aí Eu não te espero e eu não consegui achar a linha, mano Olha aí Ó, rapaziada A gente do interior A gente fala ergue É, cabresto É, é, ergue ali Ergue mais Caralho, ergue o quê? Aí, ó Lá, lá em São Paulo Onde que a gente soltava Em cima da laje É, em cima da laje lá É tipo nativo, Léo Tipo, como que chama isso aqui, ó Estirante, mano Isso aqui chama estirante lá em São Paulo Só que aqui em Londrina chama cabresto É, é da hora, mas é todo louco Cada região é de um nome Bom, tá, ergue aí Deixa eu perguntar Deixa eu ver, mano Onde que tá o vento, mano? Foca, é assim mesmo, né? Ah, jogou o vento pra lá Mano, eu vou erguei minha pipa aqui Junto com meu pai Mano, vai ser agora Bom, o Rê Meu pai vai cortar o seu hoje Filho, eu cortei seu filho Agora você quer vingar seu filho? Mentira É, não É que ele roubou Não viu de nada, viu, Alex Ficar sua dica e jogar no lixo É que eu, Alex Eu vim do bagulho real, tá ligado? Eu não vim de apartamento, não Que o bagulho aí lá Você tá na pipa O bagulho é aperto Você tá na pipa na laje Você nunca soltou pipa Ah, para, você só apartamento Tinha 9 Que 9? Ah, para, velho Dá tempo dentro do cerol Tá ali perto Eu tenho certeza Que quem soltou pipa no barrão Nas ruas Nos fios é bom É eu? Tinha fio? É, eu fio? Tinha Nossa Você fazia assim, ó Pera aí Se ligar o fio É, sair correndo Chega aí Ai, o filho sai correndo Quase que cai, mano Seu dia é mais feliz O bagulho vai se seguir Acabou eu ganhar viva aqui, ó Ih, pai A minha já tá no alto, hein Quero só ver, ó Nossa, não é bivinha, mano Mas já? Já tá no alto, pai Pode vir Vai, vai, vai O que é isso, pai? Olha que não tapa Olha que não tapa Olha que não tapa Olha que ergueu Meu pai ergueu, mano Vai, pai Manda a linha Manda a linha Tá fazendo o que, pai? Corre da árvore, pai Não tapa na pipa não Vai, pai Nossa Ó meu pai perdendo a pipa, mano Ele fala que me ensinou ainda Pai, puxa E manda a linha Manda, manda Manda, manda Mano As duas pipas já estão no alto Só que meu pai tá perdendo a pipa Pá, pá, pá Pá a árvore ali, ó Oi Manda a linha Manda a linha, manda a linha Vai, pai Quero ver, mano Só quer subir de banda Ó, se liga Ó Pai, posso dar uma pegadinha só, rapi? Não, ainda não, Léo Ó Ó Eu tô aqui pensando Eu tô sem força Uh, tá comigo Mano, a gente já vai precisar de motocross Por quê? Fá soltar pipa, irmão Não vai passar moto aqui, não Mano, olha nóis, gente Pai, não, tchau, relinho Pai aumentou com muita força, Léo Ó, tem que dar uma linha Isso é mancada, hein Ó, vou colocar você Ó Sabe o que eu vou fazer, Léo? Eu vou entrar por cima, mano Sério Não, mas na abajate É o relinho mesmo? Ó Tá querendo? Mano, dá hora aqui no chão, hein Turgiu? Ó, agora pode vir, Léo Que agora eu tô com o bagulho Tô bem, pai Tô bem Vem, pai Ó Isso sim é loucura Ó, olha o picado Vem Ó Pegou o picado, Léo? Corona Tá ficando da hora a filmagem? Mano, tava muito zica Você é mancada? Aham O fundo, então? Deixe nos comentários aí, mano Quem vai ganhar? Eu Ou meu pai, mano? Nesse relinho Tá com pipão, tá com pipinha Vem, pai Vem Ó, Léo Ó Sabe, Léo, querendo? Era fazer um retão Faz muitos anos que ele solta retão Ó, como é que eu sou bom, ó Ó Mano, ó É, não É só te soltar na mão, ó Ó Aí você botando, ó Bota aí, vem pra cá Eu acho que ele me botando aí Bom, rapaziada Depois que o Renan me tirou lá Pra pedir motocross Que foi uma injustiça Ele vem aqui Pede desculpa Não, não é pedir desculpa Eu vim falar que eu tava certo Não É o louco, injustiça Tava lá pra pedir motocross Pai, pina a pipa Com várias motos passando Não tinha motos No pescoço Sabe aí, ó Mentiroso Ó, não, eu já vim aqui pra fora É, pai É agora ou nunca, mano? Já viu briga de pai e filho? Não, é agora Porque é nunca Esse nunca vai... Se o Alex cortar o... Nossa, meu pai me cortar, mano Vem, pai, vem Vem, pai, vem Eu vou dar uma... Vem Vai cortar na mão Vai cortar na mão Ai, caralha Cadaria Ai, meu Deus A sua é roxa, Léo? Vem, pai, vem Ó, o Alex tá fugindo Não, 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 cortou Não, você vai cortar na mão? Não, mancada Vem Tá na mão, tá na mão Então para Vou cortar na mão A linha do Léo tá por baixo Vou cortar na mão Bacana, mano Vou cortar na mão O que é cortar na mão? É bem pertinho Eu não despeguei, Léo Uhul Uhul Ó, o Alex manja, mano Tá na linha Tá na linha Tá na linha Uhul O Alex... O Alex manja? Manja, meu Deus Uhul Uhul Eu vou descarregar Vem, pai Ah, meu Deus Acha a garganta Toma, toma Uhul Você errou no meio Olha, meu Ó, o Torquinha Ficou assim Ih, viu? Ih, chega, ferrou, ferrou Ah, cortou o pedaço Tá na linha Cortou o pedaço da vida Tá em cima Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai A garganta também Igual a gente Um assalto Tá na que? Você que tá nesse? Quem cortou o outro, mano? Ah, cortei Cortou? Mano, olha lá, mano O Léo cortou o pai deles Vai lá, Vivo, tá lá Vai lá buscar Mano Cortei Cortei, moleque Cortou seu pai, mano Primeiro de tudo Eu fui lá Busca a culpa dele Não dá, não dá Ficou com pouca rabiola Mano Primeiro de tudo Ele cortou Ele cortou Eu cortei a rabiola? Eu cortei a rabiola Primeiro de tudo Vocês estão vendo o replay, mano Eu cortei a rabiola Beleza Beleza Ficou só um pouquinho Meu pai veio Cortou a rabiola Pegou na minha rabiola Cortou o final da minha rabiola Depois virou um embaraço Não, não, mentira Tem visto o Alex lá Não, o Alex vai falar a verdade Fala a verdade, Alex O que aconteceu? Eu soltou assim Eu fui fazer a volta nele Eu fiz até a volta Mas acho que ele percebeu o lance E aí ele pegou Voltou Quando eu fui passar pro lado dele Ele puxou acho que a linha E pegou na minha rabiola Reuncou um teco Agora Olha aí, ó Mano, eu tenho certeza que ele cortou Ele cortou eu no estirante Eu tenho certeza, mano Olha aqui, ó No cabresto Quem já perdeu a pipa E fui olhar como que foi o corte, mano Da linha Mano, olha só, mano Perdeu, perdeu Olha só que dó, mano Eu acho que... Não, mano, perdeu Olha lá, na boa, mano Tô bom, não tô? Eu sou bom, mano Mas você ganhou Muito tempo na linha, mano Muito tempo na linha, rapaziada Nossa, mas foi muito legal, velho Foi massa Mano, se você gostou desse vídeo, tá ligado? Soltando pipa com meu pai Mano, foi muito, mas foi muito legal, né, pai? Eu perdi, mas deixei minha marca Olha o tamanho dessa rabiola Eu vi, mano Olha lá, rapaziada, mano Ficou só o teco da... Eu sabia que ela ia não me decepcionar, ó Mano, olha o retão dela, ó Que perfeito, ó Se liga Ô, Léo Ficou sem rabiola Arranquei metade do couro É, mano A rabiolinha ficou pequena Vamos fazer o seguinte? Mais uminha? Mais um, mano Quer pegar mais uma pipa lá? Tem mais pipa lá, filho Pega lá Eu queria fazer pelo menos uma vitória Eu vou ganhar A revanche, a revanche Eu vou Eu vou ganhar Mano, é o seguinte A gente vai preparar mais uma pipa pro meu pai Vai erguer mais uma vez E a gente vai tirar mais um relo Fechou? Mano, um a zero pra mim Misericórdia Meu pai acabou de erguer Olha o pipão dele lá Essa ficou bonita, hein? Bora Essa aqui ficou mais sorte Porque ela é bonita A pipa bonita é bom Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, 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 olha, olha Ah, Léo Quase, quase Ah, eu fiquei mais perto Vem, vem Vem pra cima Tá com medo Tá com medo Mexiriquinho Tá com medinho Não, mancada, Léo Eu tô um pouco tenso, mano Tá De novo, mano Eu vou colocar um chicote Ah, cortei um pedacinho Mancada, Léo Você tá fazendo outro vídeo, mano Arrancando um pedaço Mano, vem Agora você vai ver Ah, não Mancada, Léo Nossa Vem Vem Ah, cortei um pedacinho Ah, Léo Mancada, meu Mano, tô fatiando Mancada, meu Mano, eu tô fatiando A biola do meu pai Ah, ainda bem que eu tenho mais um pedaço Ah, tá parecendo uma pedaço Vem, cara Vem 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 Agora eu vou entrar por baixo Você vai ver, Léo Eu vou cortar você Você vai ver Ah, Léo Tem uma árvore Ui, quase que eu per... Ah, eu tô mais perto Você que derrou? Léo, eu vou descer com tudo Você vai ver Aí, aí Não, não Ah, isso que vem Isso que vem Sabe o que eu percebi? Que você vai pra árvore Você tá com medo Ih, eu não quero perder a pipa Tá com medo? Sai fora Sabe o que eu percebi? Que quando eu posso passar o arrasante Você não sai fora Ah, você não é esperto Só vou pro não Ah, peguei Ah, montada, Léo Montada Oxi Léo Você tá vendo o que eu tô vendo? Mano O que é esse negócio aqui? Meu Deus Eu vou cortar você, povo É Deixa ele vir Que louco, mano É parecido um negócio de outro mundo Eu vou cortar o seu, falei É cortar eu? Eu pensei que você ia cortar as asas do drone Não tem nem como Ah, Léo Quase, mano Mano, é mancada, mano Eu vou subir, vou subir Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer Isso Ah, peguei Ah, meu Deus Quase que eu peguei Ah, meu Deus Foi embora Nossa, a rabiola A minha rabiola foi embora, velho Nem precisei, mano Nem precisei Ah, não, mano Que loucura Será que eu vou ter um duelo contra um drone? Mano Acho que o cara quer brigar só Não é, não é, não é Ai, ele cortou Nossa O drone cortou o seu, pai Eu vou buscar, rapaz Ai, que salva, mano Eu não acredito, mano Sabe o que eu ia fazer, Léo? Sabe o que eu ia fazer? Não é sério Eu ia trazer o drone Olha essa pipa indo embora ali, ó O drone moscou na linha E eu ia trazer o drone Sim, mano Eu pesquei um drone O drone está caindo, mano? Não O drone está vendo onde ficar a pipa, eu acho Ah, o drone foi atrás da pipa, Léo Eu pensei que o drone, que eu tinha derrubado um drone Sabe, Clique? Mano, agora eu vou cortar o drone, velho Mano, mancada, mano Sério, Léo Não, na moral, esse drone foi muito comado Não, na moral Eu vou pegar a tarrabiola, peraí, mano Ô, o drone cortou, mano Cortou, pega o outro Rapaziada, meu pai foi levar ali, mano E o drone subiu Só que eu já coloquei a tarrabiola na rosinha, ó Se liga Vai, pai, é idiota Porque eu fui cortar o meu pai O drone cortou meu pai, mano Agora vai ser o ataque das pipas Eu não estou nem a rir, mano Agora Você não está ligado Quer que eu te ajudo, papai? Não, aqui, ó Se liga, ó Domina, filho Meu pai é que me ensinou Aqui é pipeiro, mano O drone voltou, meu viado Mano do céu Ele deu rasante Não, eu vou desear agora Mano, o drone está passando muito perto, velho Mano, está passando muito perto Olha, ele está pegando o drone Olha, ele está pegando o drone Aqui, mano Ele está pegando o drone E vai subir o drone Se atrapa Se atrapa de novo, irmão Ah, não Não Meu Deus Ele forçou, viado É um ataque, mano Ah, mano Olha lá o pipe De ir embora, velho Ele vai parar Ele vai parar, né Ele vai parar Ah, vai Ah, amou Só que a minha A minha vingança Ah, mano Meu pai nem deu tempo De arrumar a pipa dele Para achar o helo Esse drone está acabando Com a graça de todo mundo, mano Não, eu vou subir a minha A milhão Eu já enverguei Pai, derruba esse drone, mano Mano, eu gui mais uma aqui, ó Que aqui é sem perdão, moleque Vem Mano, eu peguei a pipa do meu pai E vi essa aqui Cadê o drone? O drone sumiu O drone está voltando Está voltando, está ali O drone está voltando Agora, mano Pega isso aqui, velho Agora eu venho aqui Mano, você sabe que Devia ter drone? Devia ter linha Para pegar a rabinha Ah, não Envolou Envolou Quase que eu peguei o drone, mano Eu enfiei a pipa no drone Meu Deus Você é namorado, mano Ah, não O drone triturou Não, espera aí Olha, Renato Olha, Renato Olha, Renato Estou ouvindo Estou ouvindo risco daqui Olha, Renato Renato Pai O que você achou, mano? Olha, eu achei que na minha vida Eu nunca vi um negócio desse Eu também não, mano Na moral Mano, eu já vi Curtiu o soltar a pipa comigo hoje, papai? Eu curti, mano Hoje foi louco E aí, gostou da pipa com o meu pai? Quase pegou o drone, mano Curtiu? Sim, curti Mano do céu Você viu, né? Mas deu as tipeiro Meu pai soltou bem ou não? Só uma As outras foi tudo embora É, o pai Eu cortei o C, pai Um pouquinho mais cedo, né? Subia essa e derrubava o drone Eu cortei o C Você cortou Mas eu também Desci, pai Tirou uns pedaços Mano, foi tão da hora Vamos soltar mais tipeiro, papai? Foi da hora, sério mesmo Fechou? Rapaziada, na moral Curti demais Mano, sei que você está vendo Foi engraçado, mano E aquela hora que eu cortei a rabiola A rabiola ficou só um pouquinho, mano Verdade Nossa, hoje o dia foi da hora, né? Foi da hora, foi da hora Também acho Mano, eu acho Eu quero contar uma coisa O quê? Eu acho que eu perdi porque eu arrisquei Quem não arrisca, não ganha Ih, mas eu arrisquei Ganhei Rapaziada, mano Você gostou desse vídeo, mano? Deixe muito o seu like, tá ligado? Se você quiser que eu solto mais piba com o meu pai, mano Deixe nos comentários também E, velho Mano, eu não sei Sei lá Se você souber, comenta aí Mas eu acho Eu acho Tipo assim Minha opinião Que eu estou ouvindo o Renato aqui De trás de mim Falando do drone Não sei Deixe o que vocês aí Mano Eu acho que foi ele Foi, a voz dele Ele subiu Ele ficou quieto E ele ficou assim Espera aí Eu não vou Não me envolve Eu entendi isso Não me envolve Eu estou sentindo Que ele armou Todo isso aí pra pegar mais É, não sei Porque eu normalmente O Renato gosta de soltar pipa comigo E dessa vez ele não veio Tá ligado? Então Eu acho que ele veio Só pra cortar nós, mano Velho Eu vou deixando esse vídeo pra aqui Se você souber de alguma coisa Deixa nos comentários aí Então é isso Valeu Falou Fui Ô Rê Agora é sério Foi você, né? O quê? Não, com o drone Que drone? Tem drone na fazenda? Tem, o louco Eu estava soltando pipa Com meu pai aqui, mano Ah, deixa eu ver Eu ouvi um barulho mesmo de drone Não, mas a pipa enroscou na... O drone enroscou na pipa, mano Sabe que o cara não quer que você solta a pipa? Ali, ó Propriedade particular Não entra esse serviço Não, mas não estava aqui dentro Estava lá de fora Não Não Nossa, nego Sério A pipa cortou no drone Eu ouvi você Você falou assim O drone Eu ouvi você, mano Não, eu ouvi um barulho de drone Faleu o barulho de drone Ah, então foi isso Foi isso Eu pensei que a voz dele de fundo era ele Não É Ué, parou um monte de gente que ia pra olhar Tipo, eu falei Que que é isso? É drone? Mas o drone estava cortando as pipa, viagem Não, até Eu ouvi Duas pipas Eu subi duas Eu subi uma É, eu subi uma Falou que era de geniz Ah, ah Ah, então eu estava bom Foi da hora, foi da hora Não, eu estava nervoso Eu morro Falhou, nego Tchau, tchau